Boas malta, o meu nome é Tiago e trago-vos mais uma audiotipa aqui para o canal da Betopédia, um canal para quem gosta de apostas esportivas. Hoje trago-vos uma viagem até o Wimbledon para o jogo entre o Kachanov e o Korda. Kachanov, jogador russo, número 29 do ranking ATP, um jogador que até tem conseguido apresentar alguns bons resultados, vendo uma vitória de 3-0 contra o Tiafu que também está em grande forma, mas este jogador russo não me convence de todo. Tem sido um bocado inconstante, não tenho conseguido manter grandes padrões de resultados. Tanto hoje faz um bom jogo e ganha 3-0, como no próximo jogo, se for preciso, corre-lhe tudo mal. Do outro lado, Sebastião Korda, norte-americano, número 50 do ranking ATP, está com um serviço muito forte, tem tido números bastante positivos e é indiscutível que está a ultrapassar o melhor momento da sua carreira, está no topo de forma, um jogador jovem ainda, com 20 anos, eliminou na ronda anterior Daniel Evans e tem-se mostrado capaz de vingar. Quem já acompanha tênis há mais tempo, provavelmente se lembrará do pai de Sebastião Korda, Petro Korda, chegou a ser número 2 do ranking ATP, chegou a ganhar um Australian Open em 98 ou 99, creio que foi em 98. Nesse mesmo ano até tinha chegado a testar positivo ao doping e houve uma grande polémica à volta disso. Vem de uma família de esportistas, a sua irmã também é o número 1 do golfe, então parece que é um bocado destinado a grandes palcos e a conseguir atingir coisas boas. Vamos ver o que é que ele é capaz de fazer aqui em Real, em Wimbledon, creio que ele conseguirá coisas boas. Mas pronto, não é para falar sobre a família dele, é para falar sim sobre aqui uma linha que no caso é a vitória do Sebastião Korda, neste momento a cotar 2-0-9, é uma linha que eu acho que não pode estar acima de 2 nunca e creio que rapidamente ela poderá descer outra vez para baixo de 2. Como entrada alternativa, tenho aqui o over 20.5 jogos do Korda, a 1.94, que pode somente bastar 2 sets da parte do Korda para esta entrada valer. Ok, malta? Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.